Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Paulo e estou aqui no canal PKXD com a Mamãe gravando esse vídeo no meio da live de PKXD, esperando atualizar e chegaram novos pacotes incríveis! Sim, chegaram galera! Já estão disponíveis aqui na loja do PKXD e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês agora! Beleza? Bota no like! Se inscreva no canal aqui no canal PKXD com a Mamãe, se você for novo ou nova por aqui e ativa o sininho e se inscreva no canal principal, só vai no Joga, porque é lá! Todo mundo é em primeira mão vendo os detalhes dos pacotes! Bom, o primeiro pacote aqui é do Admin, né? Esse, deixa eu ver... Meu Deus! Por 6 mil moedas, o monociclo do Admin! Tem que aproveitar e comprar! Depois vem o Pet aqui, o melhor amigo do Admin, 180 gemas A asa por R$10,90 Depois a armadura é R$44,90 A moto do Admin, R$49,90 E a casa do Admin, R$79,90 Mas tem muita coisa por moedas, hein? Pet Coringa por 250 gemas O Pet Assustador por 150 gemas Depois nós temos que ver... Aqui, ó! Vamos ver! Olha só! Pacote Feiticeira por 60 gemas Depois vem Visual Vampírico por 80 gemas Depois nós temos aqui o Visual Frankenstein por 80 gemas Depois nós temos aqui o Pacote Vampírico Premium por 120 gemas Depois nós temos o Pacote Frankenstein Premium por 180 gemas Beleza! Agora vamos mostrar aqui o Pacote Fashion Esse sim! Ah! Beleza! Fashion Look X Jimer 25 mil moedas Depois nós temos o Fashion Look da Jenny 25 mil moedas E depois nós temos o Pixagay 25 mil moedas Tem que aproveitar pra comprar agora por moedas Vamos ver se tem mais coisas Nação XD Time Maxine Meu Deus! Por 10 mil moedas tem o item da Maxine Atirador Depois tem a moto da Maxine por 10 mil moedas E depois tem aqui o Moda Gamer por 15 mil moedas do jogo Tem que aproveitar este momento Vamos ver... Deixa eu ver aqui... Esse aqui já tava? Acho que já tava, né? Não lembro, mas vai... Vou mostrar aqui também, vai! Uniforme do cientista, 10 mil moedas E aqui, mobília 15 mil Mas acho que esse aqui já tava Esse aqui também já tava Beleza! Então estes são, galera Os novos pacotes do PKXD Corre para comprar o seu!